E uma notícia maravilhosa para todos aposentados, pensionistas do INSS e beneficiários do BPC Lua sobre o novo cartão benefício. Eu vou explicar todos os detalhes para vocês, já está na folha de pagamento, vou mostrar aqui para vocês, mas explicar muito bem, mas prestem muita, mas muita atenção nesse vídeo, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, vou explicar todos os detalhes, vou explicar o que é que já está na folha de pagamento, o novo cartão benefício, porque algumas pessoas já receberam essa informação. E claro, você sabe que isso muda tudo, muda o jogo. Ah João, mas será que isso significa que vai pagar antes o cartão do benefício? Será que vem essa notícia? Então se prepara, eu vou trazer essas novidades para todos vocês que estavam nessa ansiedade de receber o valor, o dinheiro na sua conta do novo cartão do benefício, são milhares de pessoas que estão pedindo isso, afinal você deve ter contas para pagar, você deve estar nessa expectativa aí para comprar os seus remédios, talvez uma cirurgia a ajudar os seus familiares. E é nesse vídeo que eu vou explicar todas as situações sobre estar na folha de pagamento, o novo cartão benefício, muda a data de pagamento do novo cartão benefício INSS, o novo cartão dos aposentados. Se acalma que eu vou explicar todos os detalhes nesse vídeo. Meu nome é João Adolfo de Souza, eu sou especialista em finanças e você está na João Financeira TV, o maior canal de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC Luas, a família da João Financeira TV. Então se você está do outro lado e gosta de receber as melhores informações, para estar atento ou atenta com as novidades que estão acontecendo, sempre com notícias com fundamento, notícias diretas do Congresso Nacional, informações que vêm também da própria Previdência Social, do INSS, para você ficar tranquilo e tranquila com a credibilidade das nossas informações. E você, claro, não perder mais dinheiro através das informações. Então não perde mais também. Já aperta agora o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e você vai receber todos os nossos vídeos, os conteúdos que vão ajudar você e a sua família. Mas vamos lá, vamos falar do cartão benefício, dessa alteração de foro de pagamento, o que é que aconteceu agora. Inclusive eu mostrei na tela aqui, vou botar mais uma vez a foro de pagamento. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Não contratem o cartão benefício sem saber antes do detalhe que eu vou explicar agora nesse vídeo. Você deve estar se perguntando também, ou em algum momento, você já se perguntou se você acaba falecendo, o que eu, claro, ninguém quer que isso aconteça, mas fica a dívida para os seus familiares, principalmente do cartão benefício. E é por isso que eu tenho que explicar muito bem isso. É claro que é um tema muito polêmico, mas precisa ser falado antes de eu explicar aqui da foro de pagamento e antes que você faça essa contratação aí. É claro que se você acabar falecendo, a dívida ela passa para o seu primeiro familiar, primo e prima não, é só filho, filha ou cônjuge, são primeiro grau, parênteses de primeiro grau. A dívida é passada para essas pessoas se a pessoa acaba falecendo, porém, isso gera um grande custo para os bancos. Muitas vezes eles não executam, mas se são valores maiores eles podem executar, só que também só podem executar se você tiver uma divisão de bens pela frente, tiver que dividir terreno, no caso eles podem fazer talvez um boqueio, só que quando são valores pequenos para o banco também não compensa. Isso é para você ficar descansado e saber que existe uma proteção para o aposentado, para o pensionista, para o beneficiário do BPC, que tem que ser solicitada, tem que ser pedida antes de ser contratada, que é a segurança do seguro cartão benefício. Ele traz também alguns benefícios para você, como auxílio remédios aí em farmácias que você vai conseguir, tem inclusive alguns auxílio encanador, auxílio chuveiro queimado, que é o eletricista, então tem muita coisa que pode ser boa dentro desse cartão. Mas lembre-se, cada um dos bancos tem alguns tipos de benefícios, por isso que você vai ter que escolher uma empresa que você confia, que você conhece para indicar essa segurança e quanto custa tudo isso. Gente, isso é bem importante falar, custa em torno de R$9,00 por mês, aproximadamente em alguns casos R$10,00 por mês, isso vale muito a pena fazer a contratação dessa segurança do seguro antes de fazer a contratação do cartão, se você tem esse receio aí de talvez passar a dívida para alguém e poder se beneficiar de alguns benefícios que estão do próprio cartão aí, que é o seguro, uma proteção do seguro do cartão benefício. Mas vamos lá, vamos falar dessa folha de pagamento, porque algumas pessoas receberam essa informação, acabou surgindo um grande rebuliço no Brasil inteiro, porque, claro, você também está nessa expectativa de receber o dinheiro e quanto antes. E eu já falei em alguns vídeos aqui sobre a data de liberação e por que dessa folha de pagamento que eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem acompanhar nessa folha que aparece na tela, ela mostra ali a parte em separado que diz assim, pensão alimentícia não, se a pessoa paga alguma pensão, possui representante legal não, bloqueado para empréstimo sim e elegível para empréstimo sim, que é a parte de cima disso aqui que eu vou explicar. Quando a pessoa diz que está bloqueado para empréstimo, a pessoa precisa fazer uma solicitação de desbloqueio. Essa solicitação de desbloqueio, ela pode ser solicitada através do meu INSS e também ela pode ser solicitada nas empresas de crédito consignado que você confia. A João Financeira faz esse trabalho, se você é recém-aposentado, recém-pensionista ou recém-beneficiário do BPC Luas, chamando a João Financeira você vai ter acesso aí a desbloqueio de benefício também e você consegue fazer aí a contratação do empréstimo consignado. Agora, nós temos uma condição que aparece aqui do cartão benefício. Nesse caso aí, que a pessoa recebe um cálculo aí de 6 mil reais de aposentadoria, já aparece ali ó, margem para empréstimo 70 centavos, que ela não tem, aparece margem de cartão zero, essa margem de cartão zero é o cartão antigo, que é o chamado cartão consignado, que tem uma função, uma funcionabilidade parecida com a do novo cartão benefício. mas a surpresa é essa aqui e essa folha, ela parece realmente ser exatamente igual a própria folha que você consulta no seu aplicativo Meu INSS, na sua casa aí que você pode baixar através do aplicativo. Só que ela está mostrando aí cartão benefício, isso já está aparecendo para todos? Tem alguma diferença para algumas pessoas que já está aparecendo? Isso precisa ficar claro, gente, compartilhem esse vídeo aqui. Eu vou explicar agora, nesse momento, por que está aparecendo e se muda a questão da data. Esse cartão benefício aqui é de sistemas que as pessoas têm para fazer as consultas, claro, de muitos aposentados e pensionistas, porém, não é a folha especial, específica dentro da Previdência Social. Eu consultei inúmeros clientes aqui, ainda não está aparecendo para muitos aposentados e pensionistas. Mas isso, João, isso muda? Agora, muda a questão da data, já que para uns está aparecendo? Não, não muda a data de pagamento do cartão benefício, que eu já vou revelar agora para vocês, ela continua na expectativa de virar no dia 18 de setembro, a virada de folha, e aí, em 24 horas, as pessoas que estão já na fila vão começar a receber. Então, repetindo, essa folha é uma folha que é gerada através de um outro sistema, que não o oficial do INSS. não muda a questão da data de pagamento, que está prevista aí, previsão para o dia 17, 18, 19 de setembro, começar a virada de folha aí, para começar a pagar do cartão benefício. Você gostou do vídeo? Deixe o seu like se você gostou de saber da verdade, da data de pagamento. Eu trouxe um outro vídeo especial para você. Clica nesse vídeo aqui do lado, que eu trouxe. Gente, você tem que assistir esse vídeo. Clica aqui, continua assistindo, você vai ver essa novidade aqui, aliás, para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho